Quatro pessoas ficaram feridas depois de um acidente na zona oeste da cidade de Londrina e foi uma colisão entre duas motocicletas. A colisão envolveu duas motocicletas e deixou quatro pessoas feridas. O acidente aconteceu na rua João Tenório Cavalcante, no Parque Universidade. Duas viaturas do SEAT estiveram no local para prestar socorro às vítimas. Beatriz Silva Almeida, 21 anos, Luan Moisés, 23, Fátima da Silva Rodrigues, 42 e Antônio Gonçalves, de 41 anos. As vítimas sofreram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas à UPA do Jardim do Sol. A Polícia Militar também esteve no local para procedimentos de praxe. A Polícia Militar foi acionada para chegar até o local, já que haviam vítimas, e lá elaborou o boletim de acidente de trânsito. O SEAT socorreu a essas pessoas que não estavam gravemente feridas. É uma situação preocupante porque a gente vê em muitos locais em nossa cidade a falta de atenção, uma ocorrência simples, uma situação simples, onde as pessoas deveriam ter parado para cruzar a via. Uma das partes, é claro, não observou a preferencial e acabou cruzando. E, coincidentemente, acabou cruzando no mesmo momento que a outra pessoa. Infelizmente, resultou aí no acidente. E a gente precisa, a gente sempre está aí passando a orientação para as pessoas observarem as regulamentações de trânsito, as placas de sinalização e, principalmente, o semáforo. Nessa situação foi simples, apenas danos materiais, danos nos veículos. E, numa outra situação, pode ser pior. As pessoas podem estar aí perdendo a vida e também ficando aí com sequelas irreparáveis. Como tem tido acidentes na cidade de Londrina, né? Falei atenção, colisão entre duas motos.